Meu amigo, torcedor cruzeirense, meu muito boa tarde a todos vocês. Sinceramente, eu espero te encontrar muito bem. Mas se não tiver tudo muito bem, não se preocupe. Apegue-se em Deus, porque Ele tem cuidado de nós. A prova disso é que temos gozado de ótima saúde, paz de espírito, e com isso nós vamos rompendo. Eu digo isso porque acho que é necessário fazer. Agora, 17 horas exatos, exatos, 17 horas. Mas estou aqui já, você pode ver aí atrás, na porta da TV Horizonte. Daqui a pouco nós iremos gravar o programa Horizonte Esportes, hoje um pouco mais cedo, para ser transmitido um pouquinho mais tarde. E eu já quero agradecer a você que tem nos acompanhado por aqui também na TV. Aquele abraço para todos vocês. Não esquece de mandar sua mensagem sempre que a gente estiver ao vivo. Fazemos questão de ler e dizer o seu nome, porque você acompanha o Cláudio Silva no canal Cruzeiro em Foco. Vamos falar de Cruzeiro, porque o que de fato aqui no Cruzeiro em Foco é o que interessa. Mas antes eu quero te pedir, se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sino de notificação, deixa o seu like, porque nos ajuda demais. Cláudio Silva na voz. O canal, você já sabe, é o Cruzeiro em Foco. Cruzeiro que já acertou praticamente a contratação do garoto Wesley. Wesley, eu vou tirar o Gasolina fora, porque Gasolina não é nome de jogador para vestir a camisa do Cruzeiro, não. O menino Wesley, que é esperado ainda nessa semana para apresentar ao Cruzeiro, fazer exames e obviamente assinar contrato com o Clube Celeste. Ainda não sabemos quanto tempo de contrato. O que se sabe é que o Cruzeiro teve que fazer o depósito de algumas cifras para poder contar com o jogador. E outra negociação muito avançada também é do centroavante Lincoln. Ambos ex-jogadores do Flamengo. E o Cruzeiro também acertou a contratação do centroavante. Promessa do Volta Redonda, jogador que chega para atuar no sub-20 do Cruzeiro e obviamente para ganhar casca, maturidade para atuar no time de cima. Cauã Cristian é o nome do atleta que vai vestir a camisa do Cruzeiro. Quero falar também bem rapidinho aqui, é um giro de notícias, um vídeo um pouco diferente. O Cruzeiro fecha o mês de julho com arrecadação de 4 milhões e 200 mil reais de lucro. Isso é muito importante. E o ponto central desse vídeo é exatamente o estádio. O Cruzeiro fechou com o Mineirão para o restante da temporada. E eu quero trazer aqui um trecho da matéria para você entender. Porque isso deu lá um burmurinho no meio da torcida do Cruzeiro nas redes sociais. Pessoal já pensando que o Cruzeiro abriu mão ali atrás. Você está vendo parte da equipe do programa Horizonte Esporte. Pessoal já ali se organizando, trocando aquela ideia. Porque daqui a pouco a gente vai para o ar. Pessoal meio desconfiado. Poxa, o Cruzeiro fechou com o Mineirão. E agora não vamos mais fechar o acordo com a arena do Betinho, com a arena do Betinho ainda não tem nada certo. O Cruzeiro fechou para este ano apenas. Havia essa necessidade porque o Cruzeiro não tem onde mandar os seus jogos. O Cruzeiro confirmou que possui acordo com a administração do Mineirão para realizar todos os jogos restantes dessa temporada da segunda divisão. As conversas estavam bem adiantadas e restavam apenas as burocracias. Abre aspas. A gente já tem o acordo com o Mineirão para jogar essa temporada toda. Afirmou ou essa afirmação é pertencente ao Gabriel Lima. Nas conversas com o Mineirão, o Cruzeiro buscava uma melhoria de acordo comercial. O Cruzeiro só toma prejuízo no Mineirão, né? Mas acredito eu que deu uma amenizada, deu uma melhorada para o lado do Clube Celeste. Gabriel Lima não deu detalhes dos termos do acerto até o final da temporada com a administração do gigante da Pampulha. Em meio a isso, o clube estuda a viabilidade econômica e estrutural da carta de intenção para jogar no estádio a ser construída em Betinho. E comprei a visão inicial de conclusão para o fim de 2024. Então, torcedor cruzeirense que ficou um pouco mais atônito em relação... Meu diretor lá atrás. Em relação a... Ah, o Cruzeiro não quer mais Betinho. Não tem nada certo. Não tem nada certo com o Mineirão. Não tem nada acordado e nem desacordado com a Arena Betinho. O que nos resta é apenas aguardar e esperar o que nós teremos de positivo para o Clube Celeste. Então é isso. Cruzeiro com novos reforços. Contratações chegando. Eu twittei lá, né? Anteontem. Reforços, vem aí. E a gente já tem aí o menino Wesley, que chega para fazer exames e assinar com o Cruzeiro. Negociação adiantada com o Lincoln, centroavante. E também a contratação do menino Lucas, que vem da equipe do Mirassol para vestir a camisa do Cruzeiro. Eu acho, eu acho, que encerra por aí, pelo menos neste primeiro momento, as contratações do Clube Celeste. Mas vamos aguardar. A gente vai continuar apurando para trazer até você o melhor de bastidores cruzeirenses. Um abraço. Muito obrigado a todos vocês. E se não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino de notificação, deixa o seu like, porque nos ajuda muito. Cláudio Silva na voz. E o canal, você já sabe, Cruzeiro em foco.